Aqui no meu roteiro disse que foi GP imprevisível em Nashville mostrando o lado feio da Indy concordo plenamente sobre o lado feio, achei a corrida horrorosa no sentido plástico, eu diria da corrida, muito acidente muito erro nove bandeiras amarelas não dá pra gente ser feliz com nove bandeiras amarelas por favor é, eu acho que foi a pior corrida da Indy dos últimos cinco anos tranquilamente, porque não é só a questão de ser uma corrida chata, porque corridas chatas acontecem, a questão é você ter uma corrida em uma pista que talvez não estava preparada pra receber essa categoria e misturando com a certa falta de inteligência, de talentos de certa galera aí que tomou algumas decisões bem equivocadas Nashville é uma pista que ela tem fortes ondulações e assim, não que seja ruim ter ondulações em pistas de rua é normal, é natural e assim, é legal quando você tem uma pista apropriada então por exemplo Sunpit, Detroit são pistas que são interessantes porque elas desafiam os pilotos eles mesmo gostam disso mas eles viram que Nashville desde o primeiro treino livre era um negócio assim brutal era um negócio de você passar em um bump e o volante meio que sair da sua mão pela violência que tem porque enfim é um circuito urbano tem esses bumps justamente que é pra você com o seu carro de rua não fazer isso e aí enfim e aí você tem vários trechos de altíssima velocidade que acho que também não eram assim não eram ideais é diferente de você ter os trechos de alta velocidade que tem em Detroit e em Sunpit que acho que são os principais comparativos que a gente precisa ter e também muitas curvas de ângulos retos então isso complicou demais e muita gente tentando ultrapassar nessas curvas ali de 90 graus então nossa o Power fez cada bobagem na corrida o Pato também que destruiu a corrida do Alexander Rossi então assim você uniu esses dois fatores você uniu o fator de uma pista ruim uma ruim assim muito ruim com galera tomando muita decisão equivocada foi um show de horrores foi uma corrida de nove amarelas e se eu não me engano a última corrida que teve bateu o recorde a última corrida que teve oito amarelas na Indy foi o GP de Sunpit de 2018 então a gente tinha três anos mais ou menos onde a gente tinha corridas mais tranquilas e tudo mais mas realmente acho que foi o primeiro experimento pra mim da Indy Nashville foi bem desastroso mesmo é claro que a gente sabe a importância que as amarelas tem pra movimentar uma corrida dar uma mudada na estratégia são importantes mas acho que foi em um nível já o nível desse domingo já foi muito baixo porque era muita coisa acontecendo por muito erro bobo e erro assim de enfim é difícil de explicar a amarela do Coldware pra mim já diz muito sobre o que foi a corrida e aí o que foi a corrida